Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal, continua a nossa trágica jogatina em seguida, meu Deus do céu, eu não sei porquê, tá vendo? Fui falar mal aqui, caraca vai, deu uma engasgada nervosa aqui, mas é o seguinte, eu não sei porquê que eu pego pra jogar esses jogos, rapaz, mas é o seguinte, com muita dificuldade, eu consegui, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu estou, não, tá bom, eu já sei, você já me deu isso aí, inclusive eu já gravei antes, mas é o seguinte, galera, eu consegui chegar no boss, aqui da fazenda, propriedade irata, que é aquela parte do negócio do sonho, tá vendo? Boss tá lá, tá vendo? Boss tá lá na frente, mas pensa num boss que é difícil, então eu vou ter que dar a minha volta, continuar o caminho normal lá da gameplay, e depois voltar aqui pra tentar terminar, né? Porque realmente, realmente tá bem difícil de conseguir fazer a bagaça, né? Então, mas logo quando eu conseguir passar, com certeza vocês vão ver a gameplay completa dessa área aqui, que inclusive eu matei um careta ali e tal, fiz um monte de coisa, né? Olha, aqui são dois mini boss, se não me engano, que é o caçador de Shinobi e o Juzon lá, que é o Bebum lá, que eu até postei aí pra vocês, né? Como é que era a que matava ele, né? Então eu vou continuar aqui, lá nas cercanias de Ashina, é no Japão ou é na China? Não sei, o nome do lugar fica ali, na China. Ah, China, tá vendo? Cercanias da China, no Japão, entendeu? Entendeu? E vamos lá, porque essa área aqui também, eu não conheço muito dela, né? Eu não joguei, eu joguei aqui até a parte, né, que eu fiz aqui todo o Paranauê ali, falei com o pessoal que tava meio doente e tal, coisa, coisa e tal. E agora eu sei que tem um caminho por aqui. Uma vez eu avancei um pouquinho ali, o cara começou a jogar uns Birinite em mim. Aqui embaixo tem dois caretas, ou tem um, eu não lembro. Mas o problema é que se eu for atirar nele ali, o outro vai começar a atirar tipo um canhão, cara. É um negócio meio absurdo. Então eu vou tentar, é... Eu vou tentar chegar meio stealth nele, se for possível, mas eu acho que não por aqui, pelo menos. Ó, tem três, quatro caras aqui. Deixa eu... Ah, aqui, tem um... Esse jogo aqui, ele te premia muito se você for stealth, cara. Mas muito mesmo, muitíssimo. Então eu vou tentar ser o mais stealth possível. Porque a galera aqui é complicada. Pálvora negra, não sei pra que serve isso ali. Parece que é pra fazer o upgrade das armas. Ok. Agora eu não sei se eu vou ali matar aqueles caras pra pegar itens, né. Tem dois ali. Eu vou tentar cair ali naquilo ali. Aí já vou dar um... Querido, Dom. Galera não viu. Deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Vamos fazer um por um aqui, né. Dica pra quem for comprar esse jogo e jogar. Não tenha pressa. Se você tiver pressa, você vai se ferrar bonito nesse jogo aqui. Não dá pra ter pressa. Prontinho. Tá vendo? Tem que ir na calma, tem que ir na... Na stealthiria. Que dá tudo certo. E eu resolvi ir por esse caminho aqui, que era o caminho que eu deveria ter continuado antes, né. Porque realmente, é... Tá difícil eu conseguir matar o boss, né. O boss tá lá e tá bem difícil. A primeira fase dela eu consigo... Bater... Destruir ela sem tomar dano praticamente, cara. A maioria das vezes eu não tomo dano nenhum. Mas... Infelizmente, quando chega na segunda fase dela... Aí, meu amigo, a veinha lá... Fica nervosa. Aqui não tem mais nada. Ok. Aqui também não. Então vamos... Não dá pra ir por aqui. Tem hora que eu fico meio zureta aqui da visão aqui, porque... Tá louco, rapaz. Claro que não dá pra enxergar as coisas direito, não. Aqui dentro tem alguém. Infelizmente, não. Então, fogareiro... Aqui tem alguma coisa ali? Não. Não tem nada aqui, cara. Que estranho, né. Vai ter pegadinha do malandro aqui, com certeza. Tem uns caras ali na frente. Tem um... O que é aquilo ali? É uma galinha? Ih, essas galinhas são chatas, cara. Eu vou tentar pegar ela na... Na moita. Essas galinhas são muito chatas, porque ela começa... Começa a ver... E ela começa a cacarejar sem parar. Galinha, galo, sei lá o que é isso aí. Começa a cacarejar sem parar e atrapalha bastante. Opa, tem um careta aqui. Tem inimigo aqui embaixo, hein. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui... Ah, é o cara que encontrei lá no sonho. E aperta o botão, hein. E aí? É... Não... Não se esquece. Não se esquece. Não se esquece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho feito isso aí. Você vai liberar no menu ali das estátuas né, que você foi liberando durante o mapa a opção pra poder fazer aí a... pra curar a praga do dragão, e aí os NPCs voltam ao normal, né, param de tossir e tal, e você também fica com a sua energia de volta aí ao normal eu achei que era naquela estátua que tinha que fazer o negócio mas não, era qualquer uma dessas azulzinhas olha lá maravilha é isso aí beleza, já olhamos ali, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa não tem nada por aqui tem umas áreas aqui quase que escondidas, tem hora que parece, né olha lá será que tem alguma coisa ali? Deixa eu dar uma olhada acho que era só um caminho mesmo pra ir escondido mesmo aqui dá pra ir caminhando até isso tá meio estranho esse caminho aqui, hein galera, eu vou dar... ai meu Deus eu não sei se deveria tá voltando, mas enfim só tô achando muito estranho esse caminho tá meio... parece que escondido, não é? vocês não acham? olha aí ah não, mas tá voltando realmente é, vou pegar e vou ai meu Deus ai meu Deus ai ai ai, viu? não fui feliz não esse fogo né, você vai tentar fazer as coisas olha, eu tô vendo um cara lá na frente não sei se vocês estão vendo, mas tô com pressão eu tô vendo o careta ali, ó como será que faz pra chegar lá? tem alguma coisa ali ah não, eu pensei que era uma pessoa, mas não é não eu acho que na verdade não dá pra ir ali bem, eu tô com pouca pouca coisa aqui eu vou usar essa pastilha só pra dar uma retomada na minha saúde deixa eu ver aqui o que que eu vou conseguir aqui eu vou pensar aqui vamos analisar primeiro ali cara, a impressão minha eu tenho um gigantão ali na frente será que eu consigo chegar de modo stealthy nele, cara? opa, vamos beber mas acho que eu vou conseguir olha, eu não tenho medo eu não tenho medo não vou fazer isso não me garotar mas eu sei que nós eu sei que isso eu não tenho dor se você quiser não tem quando a chuva não vai usar nem se você quiser me interessar eu sei que eu não tenho dor não tenho dor eu não tenho dor eu não tenho dor eu tenho dor eu tenho medo eu tenho dor aqueles olhos vermelhos tem mim fogo. Eu tenho aqui óleo. Ok. Ok. Mas eu preciso ver. Eu não vou alcançar esse cara daqui. Eu vou dar a volta ali. Cara, eu fico toda hora tentando fazer o boneco andar apertando o L. E não é, né? Eu vou pegar esse cara aqui primeiro. Bicho vem vendo. Eu vou tentar me esconder do bicho. Vou tentar me esconder. Peraí. Cadê? Eu tô tentando me esconder. Porque aí... É, não dá pra subir por aqui. Porque daí eu ia tentar dar um... pelas costas, sabe? Ele tá lá em cima. Bem, deixa eu ver se eu consigo... ir pelo canto aqui. Ele tá preso. Caraca, velho. Eita. Ali. Cadê? Joga óleo nele. Eita, nozes. Bora, foge. Foge, negada. Peraí. O cara pegou fogo. Vou jogar mais óleo nele. Ai, caramba. Vou jogar mais óleo nele. E aí, eu vou tentar... É, precisa recuperar minha energia. Aí. 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 Ah, não. Pegou. Nossa. Caraca, velho. Levanta. Sai, 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 sai. Caraca, velho. Fiquei sem o negócio ali. Ai, ai, ai. Nossa, eu perdi já toda... Minha energia e nem consegui tirar uma barrinha dele. Cadê esse cara? Cadê ele? Aqui. Vem cá. Vem cá. Aí. Aí. Ah, como assim ele me pegou no ar, cara? Caraca, velho Ah, olha que sacanagem isso A voadora dele, pelo jeito A voadora tem que esquivar e ir pra frente Olha isso, cara Que absurdo Caraca, velho Logicamente vou poupar vocês Desde as, pelo menos Sete ou oito vezes que eu tentei Matar o cara Até que finalmente eu consegui matar o ogro Esse jogo Ele realmente Mexe com muito Com meus nervos Acho que mais até que Dark Souls Porque esse jogo É muito apelão É muito apelão Os inimigos São muito apelão, cara Você não pode Dar uma bobiadinha Uma E você toma um contra-golpe Felomenal E morre Tem que ser com calma Esse jogo não dá pra roxar Não dá pra sair que nem louco Não dá pra ficar Porque assim, você acha que quando o personagem não tem estamina Que você pode sair batendo, 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 batendo E aí você vai vendo ali a barra de energia do inimigo baixando Olha isso Esse cara tem um contra-golpe Esse cara tem um contra-golpe com isso Muito chato Não é difícil É chato A maioria Você tem que tomar muito cuidado Não dá pra fugir E ele tem Fraqueza ao fogo Fraqueza ao fogo aí Então se você tiver A ferramenta ali De De fogo Vai ajudar bastante Joga ali uns vidrinhos de óleo no cara Bota fogo Tá vendo? A primeira fase aí Primeira bolinha Ele não Digamos, ele não muda de fase Ele tem duas bolinhas ali Mas É a mesma Normalmente os mesmos golpes Sempre fique As laterais Não fica na frente, cara E é na voadora Meu amigo A voadeira dele Busca longe E às vezes Mesmo você dando umas esquivadas Pro lado A voadora acerta Ele meio que parece que muda A trajetória No ar Sabe? É essas coisas que Eu tô achando que tá muito estranho No game Mas É Esse negócio também De você usar o gancho Ajuda pra caramba Uma coisa Quando ele tiver Em pé Não use E aparecer a opção Pra você jogar o gancho Na cabeça dele Não faça isso Porque se você fizer isso Ele vai te dar uma Vai te dar um chute Você não vai conseguir Bater nele Você pode até acertar Uma espadada Ou outra Mas É que você pode tomar Um revertério Muito grande Olha como ele tem medo De fogo Tá vendo? Inimigos com olho vermelho Sempre tem medo De fogo Tá? Isso é uma coisa Que o próprio game Me fala E aí E aí é paciência Vocês vão ver Que foi Puta paciência E quase Que eu não consegui Matar Quase Que eu não consegui Matar É E eu tava jogando Numa outra fase Lá Que é da Propriedade Irata Que é aquela Aquela missão Que você volta Três anos No passado Que até Acho que Eu ainda não mostrei Pra vocês Na verdade Porque Eu acabei tendo que Mudar a estratégia Aqui Que eu ia mostrar Aquela Aquela Parte inteirinha Até matar o boss Eu cheguei No último boss Que é a Que é A senhora Borboleta Lady Borboleta Sei lá Madame Borboleta Enfim É uma véia Miserável Mequetrafe Que É muita pelona Também Na segunda fase Dela Então Eu tô tentando Avançar agora Por esse lado Que vocês estão vendo Pra ver se eu consigo Upar um pouquinho Mais o personagem Ali Pra poder Tentar matar Ela mesmo Eu consegui Já pegar Mais uma Vocês vão ver Mais pra frente O que vai acontecer Não vou dar spoiler Mas Nesse vídeo aqui Eu já consegui Dar uma melhoradinha No meu personagem Né Só com Olha isso Se ele te agarra Meu amigo Olha aí Eu pegue sem querer Eu joguei ali O gancho E peguei E fui pra cima Dei uma escapada Nervosa Aí você vê A barra de energia Do bicho Olha aí Olha isso Olha como eu falo Que esse jogo é injusto É muito injusto Cara Se eu tivesse Com um pouquinho Menos de vida Ali Eu tinha morrido Tinha morrido Bonito Então você vê A barra de energia Do inimigo Já quase no fim Aí você fala Não dá tempo Vai, vai dar Se eu der uma sequência Mas não dá Cara Você tenta Dar uma sequência E o bicho E o bicho vem E te dá Uma porrada Ó Quando ele Dá Um golpe E baixa a cabeça Ali e aparece O sinal pra você Jogar a coisa Até dá pra bater Nele mais Tá Mas se ele tiver Em pé Não tenta não Que você vai tomar Um chute Um chute No meio da cara Dica De quem levou Muitas Até aprender E essa área Aí foi uma área Que eu tô Foi uma área Que eu consegui E eu achei Que ficou mais fácil De lutar com ele Porque muitas vezes Ele tenta Ele não avança Ele vai retornando E dá pra dar uns golpes E voltar pra trás Até porque tem um NPC Ali atrás E eu não sei Se é por causa do NPC O jogo faz com que Ele não avance Muito Pra cima ali Então Qualquer coisa Eu sempre fico Voltando pra trás Ali pra Pra Me safar Ali eu tava tentando Achar alguma coisa Pra jogar nele Porque eu já não tinha Mais nada Olha isso Olha isso Esse é o momento Que você pode Tentar dar uma investida Tá vendo Mas fique esperto Essa voadora Olha lá Tá vendo Como ele sempre volta Um pouquinho pra trás Eu tentei usar Esse pó de osso Mas não serviu pra nada Um punhado de cinza Pelo menos com ele Ele não funciona Olha Olha a voadora Que eu falei É Ainda bem que eu ainda tinha ali Uma chance Mas aí eu falei Não, agora vai Agora vai Olha aí Olha a minha vida Olha como foi a situação Galera Eu falo pra vocês Esse jogo é muito É muito injusto Nossa Ali eu achei que ia morrer Nossa Olha aí Aí Graças a Deus Caraca O inimigo nem é tão difícil assim Mas é Tem hora que a luta Nesse jogo aqui É bem injusta Viu Vou falar uma coisa Pra vocês Meu amigo É uma bobeada Que você toma Você dá E já era Deixa eu me Deixa eu me recuperar ali Você é doido Mano Você é doido Mas Consegui vencer Mais um aqui Vamos tentar dar Um avançadinho Um pouquinho mais ali Sobe aí Vamos dar uma descansada Repousar Porque o negócio aqui Foi feio E vamos tentar Pior que Deixa eu ver Eu consigo adquirir alguma Não Ganhei tão Eu morri tanto Pior que eu ganhei Uma habilidade Que eu já tinha Que era essa daqui Eu já tenho as duas Aqui já Depois eu vou tentar Liberar essa coisa aqui Aprimorar atributos físicos Ainda não tenho Só tenho uma coisa ali Ok Bem Vamos Prosseguir então Conseguimos matar O cara ali O xarope Agora É Só dar aquela Avançada aqui Tomar cuidado Que tem um lanceiro ali Que é chato também Não é difícil Sabe Mas O cara é chato E Beleza Cadê? Talvez eu não preciso nem Passar pelo lanceiro Porque Eu já Opa O que é isso aqui? Monóculo Olha aí Opa Tem itens aqui Mas vamos ver se não tem Inimigo Aparentemente não Opa Semente Rapaz Aí Semente Sim Fragmento Eu não sei pra que esses fragmentos Né Já tem inimigo ali Deixa eu dar uma Melhor Eu vou fazer um upgrade Aqui no meu personagem Né O que que tem aqui? Olha aí Não abre por esse lado Poxa vida É um corta caminho Tão que ver Por que lado Que abre então Deixa eu ver ali Mas não dá pra ir ali Aparentemente não Tem algum caminho Pra lá Mas Não tem muita Condição de chegar ali Deixa eu só ir lá Tá bom Mas então Vim aqui Dar aquela Melhorada Aqui na Energia Ok Chá né Tá bom E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto